Leandro Pedrosa tem informações sobre os últimos acontecimentos da área cultural. Boa noite, Leandro! Boa noite, Yasmin! Boa noite a você que nos assiste! Acontece de 24 a 26 deste mês a quarta edição do evento Grão Fino de Fotografia. Este ano o evento acontece no formato virtual. A abertura do evento vai contar com a palestra intitulada Caminho Sem Volta, a senzala ao armário, a cozinha, de Nair Benedito. Com atuação marcante desde a década de 70, ela se destacou na fotografia documental pelo engajamento com questões sociais. As transmissões acontecem através do canal Rede UEPB no YouTube. As inscrições para as oficinas estão abertas. Para se inscrever e conferir a programação completa, é só acessar o site grãofinofoto.com.br ou o Instagram, arroba grãofino.fotografia. Se você gosta de fotografia, não perde essa oportunidade. Agora eu deixo uma sugestão na área de cultura popular. Acontece amanhã mais uma edição do De Repente na Rede, projeto que apresenta em transmissões online apresentações de repentistas e presta homenagens aos poetas e repentistas nordestinos. Desta vez o evento traz a dupla de cantadoras Santinha Maurício, de Pernambuco, e Minervina Ferreira, da Paraíba, em homenagem a Chica Barrosa e Inácio da Catingueira, artistas afrodescendentes do sertão paraibano. A atração faz parte do Festival Pretitudes e será transmitida pelo canal da FUNESC no YouTube. Essas foram as notícias de hoje. Você se cuida, fica bem e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.